Ademir no São Paulo? Jair no Vasco? Alan no Palmeiras? Acompanhe até o final do vídeo e entenda as situações. Mas antes, deixe o seu like e ao final do vídeo, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal. Nos ajuda muito aqui na divulgação do nosso canal no YouTube. Pessoal, o atacante Ademir do Atlético voltou a ser especulado no São Paulo. Segundo informações de Jorge Nicola, Rogério Senni disse que ainda faltou no elenco um jogador da posição em que Ademir atua. Inicialmente, o nome de David, jogador do Internacional, é o favorito e Ademir corre por fora. O nome de Ademir foi inclusive ventilado em uma possível troca pelo Patrick, mas o Galo considerou a oferta ruim e rejeitou, garantindo que Ademir tem um papel importante no elenco. Lembrando que o Galo já perdeu um ponta de velocidade para o Fluminense, no caso do Keno, e não está interessado em negociar outro. Ademir, que foi contratado de graça após encerrar seu contrato com a América, com a camisa do Galo ele disputou 61 jogos com 8 gols e 1 assistência. Tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024, e o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, é de 4,5 milhões de euros. O Ademir veio da América e não demonstrou o futebol que fez o Galo contratá-lo. Resta saber se o Eduardo Cudê conta ou não com o jogador. Caso seja um interesse do Eduardo Cudê, seria interessante para o Atlético mantê-lo. Agora, caso contrário, seria interessante talvez um impossível empréstimo do jogador, para ele pegar mais ritmo, um ambiente novo, só que da maneira correta. E também lembrando que o São Paulo é muito duro nas negociações que vem fazendo com o Atlético. Haja vista que está pesando nas negociações, os casos do Patrick e Igor Gomes, que o São Paulo não está liberando de qualquer forma lá não. Então o Atlético também não deve liberar jogador para o São Paulo de qualquer forma. Mas isso é uma opinião nossa. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a possível saída do Ademir. Realmente aqui embaixo o que acha sobre o tema. E já que a gente falou em Patrick, a negociação já estava praticamente finalizada. Porém, segundo informações do GE, o negócio esfriou. Só para vocês entenderem, o São Paulo havia feito uma primeira pedida e as partes envolvidas, sendo o Internacional, o Atlético, o Monte Azul e o empresário, aceitaram o pedido do São Paulo. Só que a diretoria do Tricolor voltou atrás e fez uma segunda pedida. Novamente as partes envolvidas, incluindo o Patrick e seu empresário, aceitaram. E após concordarem, nove exigências do São Paulo, uma segunda pedida. Na terceira pedida, na verdade, né? O que está pegando agora é a comissão de um milhão de reais que tem direito ao empresário Marcelo Roubarin, representante do Patrick, que não abre mão do valor. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, Patrick e Rogério Senna conversaram por telefone ontem. E a conclusão de ambos é que é melhor que o Patrick seguir outro caminho. Porque no São Paulo ele não tem mais ambiente. Os dois tiveram uma discussão no vestiário do Maracanã, uma derrota que o São Paulo teve para o Fluminense. E ela não foi bem digerida pelas partes. São Paulo é dono de 30% dos direitos econômicos do jogador. O jogador já está palavrado com o Galo. E vê com bons olhos voltar a trabalhar com o Eduardo Cudê, né? E do Atlético ele entende também que tem condições de brigar por títulos. Coisa que talvez ele não entenda lá no São Paulo no momento tenha. Sem contar o salário dele, que ele ganha 500 mil reais lá no São Paulo, ele vai ter um ganho de 100 mil reais a mais aqui. Ele vai passar a receber 600 mil por mês. O Patrick é um meio atacante muito bom. Segundo os números do jogador, ele foi peça fundamental em diversos lances lá de São Paulo. Com o conhecimento que o Eduardo Cudê tem dele, o elenco do Galo tem certamente que crescer muito. Ele vai render muito aqui no Atlético. Mas essa é a nossa opinião. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do que pensa da possível vinda do Patrick aqui para o Atlético. Se ele renderia o esperado que a gente quer aqui do Galo. Agora, falando sobre o volante Jair de 28 anos, que está na mira de vários clubes do país. E o Vasco é um desses que fizeram consultas recentemente ao Atlético, ainda sem proposta oficial. A diretoria do Atlético deixou bem claro que não tem nenhuma intenção de emprestar o Jair. E ele só sai pelo valor de 4 milhões de dólares, que equivale hoje a 21 milhões de reais. São Paulo e Grêmio Internacional também já entraram em contato com o Atlético, querendo saber da situação do Atlético. É, o Jair foi titular absoluto nos 18 anos do Galo, né? É um excelente jogador, tem muita qualidade na marcação, boa saída de bola. Então eu não vejo a saída dele como interessante. Dificilmente se encontra no mercado um jogador com a qualidade dele. Mas é uma opinião nossa. O que vocês pensam a respeito da saída do Jair aí do Atlético? Outro volante do Atlético também teve seu nome ligado a outro clube. É o Allan, que segundo especulações do jornalista Diego Firmino, que é um setorista do Palmeiras, tem um possível interesse do time alviverde. Ainda segundo o Jorge Nicola, uma fonte do Palmeiras afirmou que o nome de Allan nunca esteve na pauta do Palmeiras. Ainda segundo o jornalista, um dirigente do Atlético disse que não foi procurado pelo Palmeiras e mesmo que acontecesse, que a chance é zero de negociar. Pois o Allan é uma peça importantíssima no esquema do poder, colocando um ponto final na especulação. Pra mim o Allan também é um grande jogador. Também só que tem que colocar a cabeça no lugar. Em determinados jogos, ele foi expulso no Atlético e levou vários cartões sem necessidade. Mas é muito importante nas conquistas que o Galo almeja em 2023. Mas comente aqui embaixo o que pensam sobre essa saída do Allan. Seria necessária ou o Atlético pode aguardar mais? Essas foram as informações dos vídeos de hoje. Obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like e se gostou do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal. E ajude a divulgar nosso canal aqui no YouTube. Saudações, atleticanas! Saudações, atleticanas! Saudações, atleticanas!